Com a queda da produção na indústria, as revendedoras também estão sofrendo as consequências. Houve redução de 2,3% na fabricação de veículos se comparado aos meses de janeiro e fevereiro de 2015. Se a comparação for com o mesmo período do ano passado, a situação é ainda mais grave. A redução foi de 28,9%. Nessa concessionária, o prejuízo foi sentido. Na verdade, nós tivemos um decréscimo em relação ao ano passado e a montadora prevê que a gente deve ter uma diminuição em relação ao ano de 2014, em torno de 18% nas vendas em relação ao ano passado. Mesmo com a expectativa de redução no volume global de vendas até o final do ano, o gerente acredita que o segundo semestre pode apresentar uma leve melhora. A expectativa do segundo semestre é mais comprador e hoje temos descontos promocionais, emplacamento, taxa zero. Já nessa outra concessionária, o gerente garante que a queda nas vendas, apesar de sentida, não foi tão grande. Mas ele não acredita em uma mudança no cenário. No volume de venda, a gente teve uma quedazinha assim de até 13%. A nossa montadora, ela cria situações como bonificação de alguns carros de modelo 2014, faz promoção, facilita a compra para o cliente para comprar um novo. Então, isso faz com que não perca tanto. Para tentar driblar o cenário econômico instável e atrair o consumidor, cada revendedor faz o que é possível para vender. O segredo é se reinventar. Se você não reinventar a venda hoje, você está fora. Você tem que reinventar e fazer com que o consumidor não sofra tanto. O que é isso? 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 Obrigado.